Esta companhia que nós vamos assistir é a única profissional no mundo de balé para cegos. Ela proporciona muito mais do que espetáculo, proporciona a integração social. E a idealizadora do projeto criou uma música muito interessante, Olhando para as Estrelas, porque ela diz que mesmo com a deficiência visual, as bailarinas devem sim olhar para o céu. Uma bailarina deve sempre olhar para as estrelas mesmo que não as enxergue. É um mundo que desconhece limites. Se falta a visão, sobra a sensibilidade, a vontade e a determinação. O resultado? O aprendizado das alunas é algo absolutamente especial. Uma ideia que venceu a descrença da sociedade para se tornar vitoriosa. O aprendizado é todo através do toque e da percepção corporal. Então os bailarinos vão tocando o nosso corpo, sentindo o movimento e depois tentando reproduzir no próprio corpo deles. Então o método é bem individualizado, até que a gente consiga formar uma coreografia, todo mundo dançando na mesma melodia e no mesmo sincronismo, é uma coisa muito difícil. Neste mundo da dança e da arte, até a cadeira de rodas parece interagir com os movimentos graciosos da pequena bailarina. Nós bailarinas com deficiência visual passamos a mão no corpo do professor para ver o movimento. Isso a gente faz no pé, no joelho, nos braços, na cabeça e depois a gente une tudo em uma contagem de oito tempos, formando uma coreografia com vários oitos. As mãos, às vezes na cintura, outras unidas. A marcação dos passos sempre precisa. Dominando totalmente um espaço desconhecido, porque quando a gente chega aqui a gente não conhece. A gente só faz a marcação de palco, né? Então não é nossa casa. O sorriso nos lábios da bailarina traduzem a alegria que está no coração. A plateia tem que sentir, assim, as coisas que eu estou sentindo, o amor, a felicidade, a paz. Então eu gosto do resultado quando as pessoas falam no final. Adorei, eu senti que realmente você dança com a alma, com o coração. Então é bárbaro isso. E além dos deficientes visuais, nossa associação, ela tem também a inclusão de deficientes mentais, né? Os intelectuais, deficientes motores, deficientes auditivos e pessoas que não têm deficiência para fazer a inclusão às avessas. Porém, essas pessoas também aprendem com os olhos vendados e aprendem a abrir os olhos do coração e a enxergar o mundo com mais significado. São 18 anos de estrada, de superação e treinamento, que se transformam em homenagem para uma companheira especial, chamada mãe. Na verdade, ela dá espetáculo todos os dias, de cuidados incondicionais, de amor. Através delas eu enxergo um mundo melhor, um mundo com os olhos do coração, um mundo que faz a gente acreditar que o impossível não existe. Aplausos 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 Aplausos